Começou hoje em Americana um mutirão de castração de cães fêmeas. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do Centro de Controle de Zoonoses. É a Lucimeire Ramalho quem está ao vivo e tem mais informações pra gente. Boa tarde, Lucimeire. Oi, Karina. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Bande Cidade 1ª edição. Olha só, Karina, uma iniciativa aí da Prefeitura justamente para o controle da população animal na cidade, né? Pra que não nasça cada vez mais filhotes e acabem ficando soltos nas ruas. Por isso, a partir de hoje até o dia 13 de dezembro, as pessoas que moram em Americana e tem ali os animaizinhos, né? Os cães fêmeas podem levá-las pra poder fazer a castração. Pra isso, a pessoa tem que ter mais de 18 anos, né? Tem que ser maior de idade o dono desse animal. E também levar um comprovante de residência pra realmente comprovar que essa pessoa mora na cidade de Americana. Essa castração vai acontecer, Karina, até o fim do ano, né? Até o dia 13 de dezembro. E essa castração vai ser dividida por regiões da cidade. A gente tem algumas datas pra passar pra vocês. Olha só, na Praia Azul, ainda no mês de junho, dia 17 hoje, né? Amanhã e quarta-feira. Depois vem a Cidade Jardim, no dia 30 de setembro, 30 do 9, 1, 2, 3 e 4 de outubro. Jardim da Paz também, no dia 11, 12 e 13 de novembro. E finaliza no bairro Antônio Zanaga, 10, 11 e 12 e 13 de dezembro. Então, até o final do ano, a pessoa tem que ligar pra poder fazer o agendamento. Tem os dois telefones que passar pra vocês, vai aparecer aí na tela também, que é o 3467-1187 e o 3467-2344. Então, a pessoa ali que não adianta ir sem ligar antes ao CCZ, liga, faz o agendamento e leva o animal pra fazer a castração. Viu, Karina? Volto com você. Obrigada, Lucimeira. E trazendo informações ao vivo, fica a dica, então, se você tiver algum cãozinho fêmea na cidade de Americana.